Salve, salve sobreviventes! Tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área. Voltamos com o novo episódio de Jurassic World Evolution. Se você perdeu algum episódio, não se preocupe, a playlist completa está na descrição. No último episódio, fizemos três dinossauros, emprestamos eles e agora eles estão retornando à ilha. Mas antes, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva e se ativa o sininho para não perder nem um vídeo, galera. Temos um dinossauro doente. Vamos lá. Já está pedindo para a unidade de contenção de espécies e já está indo lá medicar ele. Opa, temos mais alguns aqui, hein? Vamos medicar ele antes, aproveitar e curar os nossos raptores. Alerta de tempestade, isso é sempre um grande problema, galera. Porque tempestade os dinossauros já ficam daquele jeito, né? Isso é sempre um problema. Vamos ficar de olho aqui. Tomara que não tenha tornado. Dinossauro morto. Aonde que está morto? Porque a gente pode estar destruindo. O melhor é que eu vou colocar uma passagem, porque os raptores estão presos para a gente finalizar a missão. Vai lá, meu querido. Eu acho que chegou. Vai lá, meu querido. Deixa eu ver aqui se não está tendo nenhum tornado. Eu acho que não, né? Não existe criatura no mundo que não precise de energia para se manter viva. Ou seja, comida. Os dinossauros não podem sobreviver sem comer. Eles estão famintos agora. Muito obrigado, doutor Ian Malcom. Vamos lá. Gente, eu sei que também tinha um de saúde. Eu acho que eles vão acabar morrendo os raptores, né? Morreu de raiva. Porque a gente está fazendo missão, eu não preciso desse espaço. Eles, infelizmente, vão acabar morrendo, galera. Um já morreu de fome, ó. Vocês não podem ficar. Transportar o T-Rex. Galera, o T-Rex está chegando. Já vamos transportar o T-Rex para esse espaço aqui. Uma espécie que deve ser retirada. Satisfaça as necessidades do dinossauro que está chegando. Comida, água e cura o dinossauro emprestado. Então, eu acho que não vai vir os três de uma vez, né? Então, eu acho que eu já vou liberar aqui o espaço todo para ele. Já que não vai vir todos de uma vez. Eu acho que a gente pode liberar aqui tudo para ele. Ó, todo esse paddock aqui. Eu acho que a gente pode colocar para ele. Deixa eu ver como é que está para cá. Esses aqui, infelizmente, morreram todos, né? Posso vender? Depois eu faço o outro. Aqui não tem nenhum. Deixa eu ver se tem algum doente. Acho que tem alguns doentes aqui. De qualidade e contenção de espécies. Dar um jeito neles. Dedicar. Acho que não tem nenhum, não? Turou todos? Dá até um aqui, ó. Me dica esse daqui, por favor. Beleza, esse aqui já está vendendo. Ó, o T-Rex chegou, galera. Vamos ver aqui o que o T-Rex tem. Ele está doente de raiva, galera. Já vamos pedir, já, para o helicóptero já vir. Porque ele está com raiva. Ele vai tentar atacar de tudo jeito a certo. Ó. Doente de raiva. Comida está indo. Floresta está baixa, hein? Vamos estar colocando algumas árvores aqui para ele. Vamos ver se assim ele vai gostar. Ó, a floresta está bom. O campo está bom. Está faltando o campo, galera. Campo. Ele é muito enjoado, o T-Rex. Com isso tudo. Campo. Tem que estar tudo perfeito. Vamos estar jogando mais alguns campos aqui. Campo, campo, campo. Vamos ver. O campo para ele ainda está ruim. O conforto dele está diminuindo. Só preciso que ele beba água, galera. Mais um pouquinho de campo aqui. Vamos estar tirando o campo das árvores. Vamos estar colocando um pouco de campo aqui, ó. Tem um dinossauro muito enjoado. Campo está quase, hein? Floresta, eu acho que eu posso tirar mais um pouquinho de floresta. E colocar um pouquinho a mais de campo aqui. Deixa eu ver se assim ele não vai ficar bravo com a gente. Deixa eu ver. Eita. Preciso de mais dois minutos, por favor. Deixa eu ver como é que ele está. Floresta, ele está baixo. Campo está bom. Floresta, eu acho que a gente vai colocar uma árvore aqui, ó. Acho que assim ele vai ficar bem satisfeito. Deixa eu ver se assim. Ó, floresta, ele ficou satisfeito. Campo ainda não está satisfeito com o campo. Eu vou arrancar essas outras árvores aqui, ó. Eu vou fazer de campo, ó. Show! Agora ele vai ficar satisfeito, né? Está satisfeito. Está tudo satisfeito. O campo ainda está ficando a desejar. Deixa eu arrancar todas essas árvores, vai. Arranca todas as árvores. Mas estou de campo. Campo. Joga mais um campo aqui. Sim, ó. Vamos ver. Ó, tá bom. Está satisfeito. Está satisfeito. O ceratossauro está chegando, galera. O ceratossauro, eu vou ter que deixar ele... Ah, tem mais um aqui. Tem mais um doente aqui, galera, ó. Cuidado, o parque não é brincadeira, meus amigos. Ó, já estou aí. O ceratossauro, eu vou estar dividindo aqui em duas partes. E vou estar deixando ele aqui, cada um de um lado. Vou estar deixando cada um de um lado. Ó, está se deletando aqui. Ó, aqui só falta por água agora. Tem que fornecer água, né? Para ambos. Então, vamos estar jogando um pouquinho de água aqui. Tem como? Eita, não tem como. Pera aí, então. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Destrói um desse. Ok. E constrói a água. Ó, o ceratossauro está chegando. Já pode colocar ele aqui. E só falta água aqui para a gente colocar. Caraca. Ó, eu vou colocar água aqui. Show. De cá já tem água. Falta só colocar a comida. Colocar um de isca viva aqui. Show. Ó, vamos ver se ele vai gostar. O nosso T-Rex aqui, ó. Está tranquilo. Tem por cento, vagando, tudo tranquilo. Tem que se acessar a vontade dele. Comida e água. Do nosso ceratossauro. Transporte e realizado. Ó, vamos ver o ceratossauro como é que ele está. Está com ponto. Campo está faltando, hein? Ele está pedindo campo. Tem um momento não. Com licença, que eu estou fazendo uma coisa muito importante. Ele está pedindo campo. Bora aqui colocar alguns campos para ele, ó. Bora aqui colocar campos. Quanto mais campos, melhor. Colocar todos os tipos de campos aqui. Vamos ver. Ainda campo está ruim para ele. Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo aqui. Com questão de campo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar o dele aqui, ó. Para cá aqui, ó. Construído. Aqui. Aqui e aqui. Assim vai. E assim dá para colocar. E a gente distrair esse aqui. Vamos ver se ele vai gostar. Ó. Caraca, ele precisa de bastante campo, hein? Ele é um dino chato, hein? Tá. Deixa eu jogar o mata-burraçado junto com os... Os ziloporzalos. Exclui esses aqui, ó. E deixa ele todo aqui. Agora não é possível, né, meu querido? Você ainda vai estar... Campo. Caraca, ele ainda precisa de campo. Meu Deus do céu. Qual que é a necessidade de tanto campo assim que eu não entendo? Eu acho que agora sim, ó. Um campo bom. Caraca, ainda ele precisa de campo. Vamos ver isso agora. Vamos ver o outro aqui. Ele está doente também. Vamos pedir o helicóptero já para estar curando ele. E tinha um outro aqui também. Vamos ver como é que ele está. Se ele está gostando desse passo. Água, campo. É campo também. Vamos ver. Talvez a gente concluir essa missão antes de eles ficarem estressados aqui, ó. O conforto de ele estar bem baixo. Caraca, mas ele gosta de um campo isso aqui. Então, remova tudo a floresta. Estão tudo em campo. Vai, deixa eu ver se ele vai ficar feliz assim. Nem assim ele ficou feliz. Olha que dino enjoado isso aqui, hein. Vamos ver se eu consigo puxar aqui e a gente jogar um campo aqui, ó. Caraca, nem assim! Caraca! Caraca, que Dino chato, hein? Deixa eu ver se é assim, pelo menos, destruir com essa daqui, ó. Essa, essa e... Deixa eu virar aqui que fica melhor. E essa, show. Essa, essa, show. Acho que dá bom. Daqui a pouco eles armam. Ah, e aquele ali tá pisando numa floresta, né? Deixa eu colocar aqui uma árvore de decoração. Algumas... Opa! Concluímos! Dica no Tossauro disponível, galera! Beleza. Este trabalho está feito. Você se saiu bem o bastante, o que já é suficiente. Acabei de saber de uma informação curiosa. Aparentemente, alguns dos nossos dinossauros sofreram ferimentos incomuns. Você não saberia nada sobre isso, não é? Vamos tá acedendo esses dois que não fazem parte daqui e a gente solta os raptores de volta aqui, galera. Caraca, foi complicado esses aqui, hein? Meu Deus do céu! Então vamos tá colocando no florestinho aqui para os raptores. Aí. Como já tá fazendo os raptores aqui de novo? Cadê os raptores? Raptores. Velociraptores. Como já tá fazendo eles aqui? Deixa eu ver aqui as melhorias. Taxa de incubação e velocidade. Tá. Beleza. Isso. Percebemos ele? Ah, tá. Agora sim que consigo acelerar. Posso vendê-lo. Eu não quero ficar com ele. Beleza. Show de bola, galera. Concluímos mais uma. Vamos dar início, então, a outra. Ó. E a que é a da ciência. Incubo e libera 85 galilíceos. Galilímos, Chaminotossaurodonix e Metriacanthossauros. Ótimo. Como você deve saber, alguns dos nossos espécimes são herbívoros e outros são carnívoros. Os herbívoros tendem a ser mais doces e passivos. Os carnívoros, nem tanto. Nosso objetivo é isolá-los em cercados diferentes. Certo. Então vamos lá. Galilímos, temos que incubar. Quatro. Primeiramente, precisamos desenvolver nossos novos dinossauros e separá-los. É claro que deve ser fácil diferenciá-los. Tem uma dica. Os que tentarem devorar sua mão, não são veganos. É, faz sentido, né? Vamos fazer o endereço aqui também. Show. Ó, então Galilímos, Chasmungossauro, Deionicus e Metriacanthossauros. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Nosso mapa de expedições, já vou mandar de novo ali. E podemos mandar outro aqui. Giganotossauros, hein galera? Agora vai ficar top a coisa, hein? Show. O nosso rex tá tranquilo. Ó, só na boa aqui, tirando um cochilo. Enquanto isso, estamos fazendo aqui nossos dinossauros. Estão todos satisfeitos, ó. Não há nenhum insatisfeito até o momento. Espero que permaneça assim, né? De Lofossauros também estão tranquilos. Estão na deles. Transportando o espécie. No momento não, muito obrigado. Ó, os Galilímos estão quase prontos. Vai ficar faltando um que eu já vou fazê-lo. Estão quase liberando o outro Galilímos. Vamos incubar mais um Galilímos. Deixa eu ver se eu acho ele. E... aqui, Galilímos. Chasmongossauro. Já vamos incubando. Eu acho que um Chasmongossauro, ele é herbívoro, né? Deixa eu ver se eu acho um Chasmongossauro. Chonkinkossauro. Não, não é esse. Chasmongossauro. Onde você está, meu amigo? Acho que esse aqui mesmo. Acho que eu escolhi errado, né? Chinkinkossauro. Não, Chasmongossauro. E Metriacantossauro. Ah, Metriacantossauro, ele é carnívoro. Não podemos soltar aqui. Agora o Chasmongossauro. Mais Jungossauro ou Chasmongossauro? Meu Deus. Chas-mo-sauro. Chas-mo-sauro. É tanto Dino que nós temos aqui que até eu me confundo. Chas-mo-sauro. Chas-mo-sauro. Achei. Quantos que ele precisa? Ele precisa de grupo social de 3 a 5. Chas-mo-sauro tem que ser 2. Vai ter que ser 3, né? Porque senão ele vai ficar insatisfeito com a população. Agora a arodo Galimimum. Galimimum. Galimimus concluímos. Sala de controle no chama. Fóssil chegaram. Vamos aqui. Vamos ver os ovos que não nos interessam. Vamos lá. Mapa de expedições. Vamos ver o que tem. Opa. Giganotossauro. Bora lá. A gente trazer fósseis de xiganotossauro. Ó. Tá pronto os velociraptores. Só que... Ah, solta os velociraptores. Oh, tá solitário? Não vou fazer mais aqui pra eles não ficarem tristes Eles são dinos que gostam de andar em grupos Vamos soltar mais alguns aqui Velociraptores, onde estão aqui? Deixa eu modificar o genoma de alguns aqui Deixa eu modificar a cor Um por uma cor diferente Pra cada um eu vou usar uma cor diferente Cada um eu vou colocar uma cor diferente Esse aqui é o padrão, né? Não, eu vou usar esse aqui, só que eu vou mudar o ataque dele Vou deixar ele com um ataque poderoso Ataque 74 72, 75 Esse mesmo que eu vou usar Mas, o grupo de 4 eu acho que vai ficar bom Deixa eu ver se eles gostaram do espaço Satisfeito Estão satisfeitos, ó Então, eu sou de bora Tranquilo Os galilimos estão satisfeitos, ó Não há nenhum dininho satisfeito aqui Tudo bom O chasmungossauro está fazendo Na verdade, eu vou ter que fazer mais um, né? O chasmungossauro Para ele não ficar tão irritante assim Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que Mapa de expedições Opa, isso aqui é o Giganotossauro, hein? Agora sim Agora a coisa vai ficar boa Giganotossauro, hein? Caraca Show Ó, chasmungossauro, Deinionicos e Metrecantossauros O Deinionico, o Metrecantossauro e o Deinionico, né? Os Deinionicos eu vou soltar ele junto com o Rex Eu acho que não vai ter problema Acho que eles não vão brigar Assim, eu espero, né? Na verdade, era bom fazer um separado para eles, hein? Na verdade, era muito bom fazer um separado para eles Eu vou usar esse canto aqui, ó Que não tem vindo nenhum vindo Para mim soltar eles aqui, ó Aqui eu solto o Metrecantossauro E o Deinionicos eu vou soltar de cá Só que, para mim fazer Eu vou precisar Eu vou soltar eles aqui mesmo, ó Mas é que eu estou fazendo os raptores Eu vou soltar junto com o Rex Eu peço a equipe de transporte para levar ele para lá O Metrecantossauro Na verdade, eu poderia Não, eu vou soltar ele junto, não Se não, ainda eles morrem Eu vou ter que fazer a missão tudo de novo Ó, chasmungossauro pronto Bora liberar Go! Go! os Raptors também estão prontos não já os Raptors sendo soltos, aqui eu coloquei o Metriacontor e já vou colocar o Deinonychus também já vai fazendo os dois e eu faço um outro paddock para o Deinonychus mas o Mugossauro está solitário né e a população está em excesso para ele, ou seja, ele não vai gostar daqui a pouco ele vai estar atacando a seca apesar que eu poderia colocar o Deinonychus aqui também não, Metriacontor, eu poderia colocá-lo aqui e o Deinonychus aqui só para a gente concluir a missão eu poderia soltá-lo tudo junto com o Rex aqui no momento não meus amigos deixa fazendo ali enquanto faz ali, deixa eu pedir aqui para a galera vim abastecer os alimentadores pedido de reabastecimento do alimentador anotado pedido de reabastecimento do alimentador anotado e reabastecer vamos pedir algum outro para vim também reabastecer por favor consertar tem um aqui o último aqui que está na base conserte por favor e aqui tem um aqui também para consertar daquela tempestade que deu eu não tinha visto ó mais um está pronto vamos liberar eu acho que eu vou soltar tudo junto com o Rex lá só para a gente concluir a missão e vou acabar liberando aqui para eles entrarem opa aqui ó a população para eles está em excesso se eu fizer assim ó a gente está em excesso ó a população já não está em excesso porque eu isolei eles aqui tem comida e também tem água beleza só falta a população mesmo que para eles está ruim certo já pedi já para sedar ali e a gente já transporta ele para cá onde que ele foi? Cadê ele? Cadê ele que eu não estou achando ele? a ilha está aqui ó é uma ilha muito pequena essa aqui né ó uma ilha muito pequena mesmo está quase o ponto metriacanthosaurus ali para a gente liberar equipe de transportes pode mover o metriacanthosaurus para... metriacanthosaurus não pegando chasmungossauro para cá show ó está pronto o nosso querido metriacanthosaurus eu estou quase sedando o reg para ele não matar eles adicionando a lista vou liberar ele aqui e eu acho que eu já vou sedar ele também já vou dar um jeito de sedar ele também para não ter problema vou deixar todo mundo sedado agora espera dar um tempinho aqui para eles pegarem e derrubarem aqui o metriacanthosaurus também tem um link que também está pronto onde que você quer ir meu amigo? ah ele precisa de uma cerquinha aqui precisa de esse detalhe já vou soltando bem no nipos também e aí e aí e aí cada espécie de dinossauro que desenvolvemos tem suas necessidades específicas tente garantir um bom nível de bem estar este é um dos nossos maiores desafios esses animais mesmo quando mantidos separados sabe eles sabem que o outro está ali por perto predador e presa um vive frustrado o outro com medo é uma combinação explosiva que só precisa de uma fagulha para detonar como que é? coloque todos os carnívoros no mesmo espaço abrigue todos os herbívoros dentro coloque os carnívoros e herbívoros em espaços diferentes garanta a brinca e cercoada e a guia trepada a todos os dinossauros caraca então calma eu tenho que colocar todos juntos meu deus isso não vai dar certo pera vamos colocar os herbívoros juntos coloco todos os herbívoros juntos Estão todos juntos agora Apagão detectado Pedir os carrinhos já para irem lá Cadê? Onde que foi o apagão? Coloque todos os herbívoros Coloque os carnívoros Garanta abrigo de secar Coloque todos os carnívoros juntos Os carnívoros já estão juntos Só que Estão sedados E eu espero continuá-los assim Deixa eu colocar aqui Uma cerca para separar o Rex Para eles não atacarem o Rex Aqui Aqui E aqui E vamos colocá-los juntos Fazer o que? Se assim for pedido, assim será Eu não sei se eu tenho que colocar Junto com os daqui Se eu tiver que colocar junto Com os tradutores de Locossauro Vai dar ruim E eles vão atacar cerca Tenho certeza disso Eles vão atacar cerca já já Por conta do espaço Eu acho que isso aqui vai dar ruim O que vocês acham? Vamos então no próximo episódio Porque o episódio de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Para não perder o próximo episódio Eu vou ficando por aqui então Fiquem todos com Deus E fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho